Olá, no programa Cenário de hoje, iremos conversar sobre commodities, o que esperar desse setor para 2022. E teremos a participação de um trio, Rio de Janeiro contra Curitiba, representando o Rio de Janeiro, com o camarada Sérgio Mastrândio e de Curitiba, Lederá Delara e Maurício Bellinello. Tudo bem, trio? De boa? Tudo em ordem. Tudo tranquilo. Então vamos lá, Maurício, eu vou começar por você e depois Alê, Sérgio e vamos rodando as perguntas. Petróleo, vamos começar pelo petróleo, que é uma das commodities mais conhecidas do mundo, porque de algum modo a gente está usando petróleo. Depois eu vou falar de ASG também, tá? Petróleo bateu 80 dólares tem um mês a dois meses, tá? E ele agora está trabalhando na casa de 74. Para vocês, olhando para 2022, com a possibilidade de recuperação econômica, tanto do lado europeu como dos Estados Unidos, que são grandes consumidores de petróleo, o que vocês acham que pode acontecer com esse preço? Pode subir mais? Não pode subir porque a OPEP vai liberar? A OPEP vai querer recuperar preço perdido? Como eu posso olhar para essa commodities pensando em 2022? Porque de algum modo isso afeta o LPCA, que afeta a gasolina, afeta a inflação do mundo. E aí, Maurício, você, por favor. Bom, primeiro, obrigado, Cabral, pelo convite aqui, sempre um prazer. A minha visão do petróleo mesmo, acho que o do Alê, inclusive, deve ser porque o Alê, inclusive, virou trader agora de petróleo, eu estou falando, esse rapaz está ficando chique, viu? A ideia principal é que com o Covid, no final de 2019 e início de 2020, houve uma, literalmente, uma erupção vulcânica nesse mercado e os volumes de consumo caíram de 20% a 30%, a depender da região, né? E as produções também caíram. Nesse momento, a gente já voltou para um nível de consumo, pelo menos, muito próximo do pré-Covid, né? Já estamos perto de 100 milhões de barris por dia de consumo, só que a produção não acompanhou, né? Ou seja, tanto pela OPEP, né? Que não voltou, mas principalmente pelos Estados Unidos, que hoje, na verdade, antes do Covid, chegou a ser o maior produtor do mundo de petróleo, mais do que a Arábia Saudita, né? O problema é que lá, após a Covid, aos que a gente chama das rigs, né? Que são as perfuratrizes do xisto lá, né? Elas foram desligadas, desmontadas e elas não retornaram ainda aos níveis pré-Covid, número mesmo, literalmente falando, né? A gente está hoje perto de 600 rigs montadas, a gente tinha perto de mil antes, né? Ou seja, o que existe hoje com relação ao petróleo? É um choque de oferta, ninguém quer produzir, né? Uma brincadeira, claro, né? Existem questões de investimento, que o Ale também vai poder falar bem sobre isso também, mas o grande ponto, por enquanto, é isso. Nós já estamos em níveis de consumo comparáveis ao pré-Covid, quase em linha, basicamente, mas o nível de produção não voltou e, na verdade, não dá sinais claros, por enquanto, de que nem Estados Unidos, nem Árabes estão com condições muito mais do que vontade, eu também acho que falta um pouco de vontade, mas faltam condições técnicas de conseguir acelerar a produção novamente. Vamos lá, Lê. É, Cabral, obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo, com o Maurício, com o Sérgio também. Maurício, uma tua charada, eu até acredito que a OPEP não tem essa bala toda na agulha para aumentar a produção de petróleo de um dia para o outro. Até porque países importantes da OPEP, como a Angola e a Nigéria, estão com uma dificuldade tremenda para cumprir a própria cota que eles tinham antes do suposto aumento de produção de 400 mil barris por dia, que nunca foi cumprido. Então, eles estão com dificuldades financeiras, dificuldades logísticas, muitas plataformas sucateadas, pouca capacidade de investimento, e a OPEP não é um cartel onde todo mundo dá as mãos e sai encantando felizes. Há uma disputa interna dentro da própria OPEP, o Emirado dos Árabes Unidos tentou colocar o petróleo que ela produz, que é o tipo Murban, como benchmark do Golfo Pérsico para tentar acumular um poder geopolítico, a Arábia Saudita não tinha esse interesse, a Arábia Saudita acabou vencendo essa disputa, e eu acredito que o principal fator do petróleo é... Agora é normal, ele está caindo, nós estamos nessa nacionalidade baixa, a China já comprou basicamente todas as commodities até o meados de janeiro, tivemos as notícias do Covid também, que trouxe uma certa apreensão ao mercado, quem estava com lucro realizou lucro, nós mesmos, nas empresas que eu trabalho agora, tivemos as instruções para realizar lucro a partir de um determinado percentual, mas o balanço, se ele continuar nesta tocada que foi o início de novembro, final de outubro, eu particularmente acredito que o petróleo deve voltar a subir. Maurício trouxe a questão nos Estados Unidos, e lá, além do desligamento que aconteceu por causa da pandemia, há uma disputa grande política entre os produtores de petróleo, do Deschisto, e o presidente Joe Biden. O presidente americano acabou se colocando numa sinuca de bico no corner, e agora essas empresas estão no menor nível de investimento da história, e com dinheiro em caixa. Então o dinheiro que elas têm, elas estão transferindo para os investidores, como pagamento de bônus, como pagamento de ações, mas investimento nesse momento, elas estão fora do jogo, pelo menos até uma definição do Joe Biden com relação a algumas políticas que estão pendentes por parte do governo federal americano. Pastor Angelo? Perfeito, eu concordo com tudo que foi dito. De fato, eu acho que o petróleo, se a gente olhar o último ano, de um ano para cá, eu acho que o principal driver dele foi de fato a questão da vacina. O petróleo é assim, você teve um evento brutal, no início da pandemia, você teve aquela queda brusca, e teve até aquela situação impensável, até um tempo atrás, de você ver petróleo negativo na primeira tela, houve uma saturação dos estoques, e como foi dito aqui, várias operações ao redor do mundo foram desligadas, você teve um desligamento. E, na verdade, muita coisa nem voltou depois disso. Então, você teve ali, do início da pandemia até novembro do ano passado, uma certa estabilidade de preço. Quando veio a questão da vacina, você começou a ter uma volta da demanda. De fato, demanda de petróleo sempre teve um driver muito forte de crescimento, crescimento econômico, para você tentar pensar o que é demanda de petróleo. Só que, com a pandemia, a demanda virou uma questão de volta de mobilidade. A volta da demanda depende dessa volta da mobilidade urbana e outras. Eu acho que o que falta ainda é um pouco a volta dos voos, do consumo de combustível de aviação, por exemplo, que é o que estava aí na beirada de acontecer, e agora o pessoal jogou um pouco mais para frente com a questão da nova variante. Então, acho assim, hoje eu vejo muito petróleo como ele responde muito à questão da pandemia. E, de fato, você tem problemas de oferta que vieram de quando você teve preços muito baixos. Alguns até gostam de chamar isso como a vingança da velha economia. Realmente, em determinado momento, você teve, por exemplo, preços muito baixos de commodities e pouco investimento. E esses investimentos foram migrando, eles foram meio que drenados pelas empresas de serviço e tecnologia. Então, você tem um cenário de pouco investimento. Além disso, a questão ambiental veio para ainda segurar um pouco mais essa expansão. Hoje, você expandir a produção de petróleo e qualquer energia considerada suja, poluente, é bem complicado. E a situação que a gente teve também com a vitória do Biden e essa intensificação da agenda verde criou uma situação quase esquizofrênica. Você tem o Biden pedindo para a OPEC aumentar a produção, porque ele quer preços mais baixos. Uma das preocupações dele agora, isso mostrado em algumas pesquisas, é a inflação. Enquanto isso, dentro de casa, ele teria condições de produzir mais. Só que, como foi dito, o xisto, o cheio, ele está contido ali. Não há aumento de produção. Tem questões também, além de ambientais, questões financeiras, que, de fato, hoje, empresas relacionadas a essa produção específica, elas estão sendo, no jargão do mercado, disciplinadas. Elas não podem aumentar a produção. Elas têm que pagar dividendo, elas têm que pagar os bons e não aumentar, não expandir. Mesmo com esse cenário de preço que, próximo a 80 dólares, seria um preço que faria sentido o aumento de produção nos Estados Unidos. Então, realmente, a gente olha ao redor do mundo, você tem poucos lugares com condições de expandir, seja ela financeira e, em alguns lugares, a questão ambiental encarecendo essa produção. Então, eu posso concluir que o petróleo não vai dar alívio na inflação mundial em 2022? Depois da conversa de vocês três? Eu acho. Eu acho que vai, sim. Eu ia falar sobre isso, a gente até conversou com a lei outro dia sobre isso. O que pouca gente, eu não sei se não se dá conta, é que uma situação transitória, por natureza, tem tempo limitado. O que acontece com o petróleo nesse ano, a lei pode, inclusive, falar muito melhor sobre isso, que ele estava mais inserido nessa realidade, mas, cara, teve lá as nevascas do Texas, primeiro, que pararam toda a indústria de refino dos Estados Unidos, teve os furacões, que também criaram problemas sérios no Golfo do México. Teve o problema principal do gás natural também. O evento do petróleo no preço negativo no ano passado já é um primeiro desencadeante de um problema muito mais sério à frente. Ou seja, o que é muito bom lembrar é que o que acontece agora ainda é um contraponto, um anticlímax da situação do Covid. Quebras de cadeia produtiva pelo mundo, logísticas de produção, de toda a ordem. Então, o que eu estou deixando claro também, na minha opinião, eu não sei o que o Alê acha disso, mas eu acho improvável, só improvável, que frente à realidade atual, não supondo que vai vir uma variante Zeta, que vai acabar com tudo de novo, aquelas coisas, na verdade, eu apostaria, na verdade, numa equalização desse mercado em algum local, mais ou menos, no meio de 22. Ou seja, isso provendo uma possível estabilização ou redução da volatilidade dos preços. Então, até 22, até meio de 22, não deve ficar abaixo de 70. Não, eu não esperaria, na verdade, eu não esperaria isso nem mais para frente. Tá. O que você acha, Alê? Você acha que vai? É, eu acredito que ele deva voltar a partir de fevereiro, depois do feriado chinês, principalmente, ele deva voltar, se a OPEP manter, porque agora tem uma questão também, interesse de quem que o petróleo quer, tem que cair, porque da OPEP, com certeza, não é. Ela está com um valor ali, quase no zero a zero, para alguns países, muito negativo ainda, no seu ponto de equilíbrio de produção. Os Estados Unidos entregou de bandeja o mercado de energia para a OPEP, de novo, depois de muito tempo. Então, se ela até agora não teve ou capacidade técnica ou não quis aumentar a produção do petróleo, até quando que isso vai se manter? Então, eu acredito que o primeiro semestre do ano que vem, mesmo com a China desacelerando o seu crescimento por uma série de questões que ela tem que resolver, a OPEP já anunciou que se for necessário reduzir o aumento ou simplesmente extinguir aquele aumento e reduzir a produção, ela vai fazer. Então, eu acredito que o petróleo deva voltar para próximo de 80 dólares o barril em março. Fechou. Eu também tenho essa visão, acho que inflação ainda realmente, petróleo, a gente vê essa preocupação muito clara nos Estados Unidos, nos comentários feitos, em algumas medidas, entrando até um pouco já na questão do agrícola, você teve os Estados Unidos agora falando em diminuir o percentual de etanol, o etanol americano é etanol de milho, para tentar conter presos. Quer dizer, você começa a ter movimentos do mundo todo tentando se proteger. E, na verdade, você hoje tem um problema, você teve dois eventos mais recentes, um dele foi a questão do carvão na China, que foi solucionado, ou praticamente solucionada já nesse momento. Mas tem uma questão ainda em aberto, que é o abastecimento de gás hoje na Europa. E aí, falando de OPEC, falando de geopolítica, você tem uma situação da Rússia fantástica hoje, que praticamente ela tem o fornecimento na mão do gás natural para a Europa, agora já entrando no período do inverno. E quando a gente olha o preço do gás, isso é um problema muito europeu. Os Estados Unidos tem alto o suficiente em gás e tal, mas quando você olha para a Europa, o preço hoje do gás, se você fizer uma equivalência para o petróleo, é petróleo muito mais caro. Foi praticamente o dobro do que a gente tem agora. Então, você vai ter aí uma demanda talvez maior por produtos derivados de petróleo para compensar essa falta de gás hoje, isso falando mais no curto prazo. Agora, de fato, olhando o longo prazo, a gente ainda vive aquele, digamos assim, o efeito, as consequências daquela ruptura brusca do ano passado, do desligamento de várias operações. E mesmo a indústria, para ela conseguir se reaver, se reestabelecer, é um processo longo. E, de novo, a questão ambiental, existe duas questões. Quando você pensa em energia alternativa, faz muito sentido você ter petróleo caro, porque o que viabiliza energia alternativa é petróleo caro. É isso que faz com que você pense novas formas e tem carro elétrico, uma série de coisas que vão surgindo quando você começa a olhar e aquilo te incomoda no bolso. Só que, no curto prazo, esse incômodo no bolso é o que a gente está vendo, a inflação. E, realmente, a energia, ela contamina praticamente tudo na economia, de transporte, produção de alimentos. Você está tendo problema hoje de energia até para questões, por exemplo, relacionadas a fertilizantes, que vão bater em alimentos, em transporte e tudo mais. Então, a gente vai ter... Eu também não consigo ver um mundo de petróleo barato novamente, salvo se você tiver um problema econômico mais sério no próximo ano, em que você tem uma queda de demanda, mas aí teria que ser um movimento, digamos assim, global. Você ter aí um crescimento, baixo crescimento econômico global e, o que ninguém quer ver também, novos problemas relacionados à pandemia, que também poderia criar novos lockdowns, o que não parece, hoje, estar aí no radar do mercado, problemas de voltar a ter fechamento, pelo menos é o que se vê aí em relação a essa nova variante. Só para colocar uma referência, é bom lembrar que, antes do Covid, o preço que o petróleo ficou dançando, uma brincadeira, durante longos anos, foi entre 65 e 75. Então, é bom lembrar que, tirando os 85 que nós estamos agora, o petróleo na faixa de 70, 75 dólares, não dá nem para considerar fora da normalidade. É isso que eu falo. É muito bom lembrar que, assim, o conceito de inflação, para a gente conseguir prever que, na vertente energética vinda do petróleo, nós tenhamos mais inflação em 22, teríamos que prever que o petróleo continuaria subindo em direção aos 100, 110. Ou seja, se ele estacionar nesse preço, os preços não regridem de energia, mas não há nova inflação. Então, é só bom lembrar desse critério. Não quer dizer que o petróleo não subindo... A não nova inflação não quer dizer que teremos deflação energética. Entendi. Sérgio, um comparativo para fazer minha pergunta. O maluco da Coreia do Norte, ele quer invadir a Coreia do Sul desde que ele tirou fralda. Por que essa pergunta? Você acha, e depois rodando com todos os demais, que a Rússia, na prática, vai fazer algo contra a Ucrânia, nem que seja financiando a oposição de algum modo para tentar derrubar, ou a ameaça do Biden funcionou? Como é que está essa gás, Rússia, Ucrânia e Biden nesse rolo todo? O que você acha? Eu acho, usando essa brincadeira que você fez, eu acho que o Putin também, desde criancinha, tem até uma charge hoje pedindo para o Papai Noel à Ucrânia. Ali é uma briga antiga. E, de fato, hoje o Putin tem uma vantagem, ele tem uma leverage em relação à situação. Muito pela questão energética que a Europa hoje não consegue, não pode brigar com a Rússia. E os Estados Unidos entrou, e eu acho que toda essa pressão, no final, a impressão que dá tem a ver com as sanções econômicas. Eu acho que o Biden, o Biden, perdão, o Putin, ele jogou isso para conseguir alguma coisa de volta. E o que ele está conseguindo é a questão econômica. Falar sobre uma invasão e falar sobre essa questão geopolítica é sempre muito delicado, porque é cabeça. E a gente sabe que, às vezes, várias guerras e esse tipo de coisa acontece por besteira. Às vezes, alguém cruza a linha, faz alguma coisa e acaba disparando o processo. Hoje, eu acho que isso não está muito forte. Teve uma escalada, cada um falou um pouco mais, mas eu acho que, assim, por trás da negociação, eu acho que o que o Putin quer é ter essa questão econômica, que eu acho que vai ser dada pelo Biden. Eu acho que o Biden também... Acho que não interessa a invasão nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia. Mas teve, isso afetou até alguns mercados, fertilizantes, trigo também foram afetados por essa escalada, inclusive a moeda russa também. E hoje ela já está mostrando um certo retorno. A Rússia está se aproveitando desse momento de preço de energia. Ela, como grande produtora de petróleo e de gás também, exportadora, ela está se beneficiando disso. E também está enfrentando problemas que o mundo inteiro enfrenta de inflação mais alta. Fechou. Ali? Essa região ali da antiga União Soviética talvez seja turbulenta desde sempre, desde muito tempo. Então tem essa questão da Rússia com a Ucrânia, mas a Bielorrússia também está, mesmo que de lado ela está nesse jogo, existem restrições da Europa, até as exportações de fertilizantes que saíam pela Letônia, agora estão proibidas, tem que vir pela Ucrânia, encarece custo de fertilizante. A Rússia está tentando, na marra, tentar aprovar as licenças do Nord Stream 2. A Alemanha foi lá e coloca uma medida de restrição, que tem que ter uma empresa, não pode ser na Suíça, tem que ser. Então é uma questão de briga por dinheiro e briga por poder, eu acredito. Os Estados Unidos, ela ameaça a Rússia, sancionou a Bielorrússia com relação a fertilizantes também. A Ucrânia fica num jogo porque está no meio do caminho entre Rússia e Europa no fornecimento do gás, mas a Ucrânia também tem o produto. Então é difícil dizer o que, eu acredito que seja mais um jogo de ameaças e não acredito ainda que aconteça algum efeito prático de invasão, a não ser aquilo que acontece desde sempre, aquelas pequenas guerras, não poderem chamar de guerras, mas aqueles pequenos conflitos que já acontecem na fronteira, a Ucrânia e a Rússia. Então eu não vejo um poder muito grande a não ser justamente essas sanções vindo por partes das grandes potências devido a essa crise energética que está na Europa. Nós vemos o gás natural nos Estados Unidos derretendo algumas semanas e quando você olha o gás natural no Reino Unido, na Holanda, na Alemanha, ele está subindo, ele continua o rali, não cedeu nem nada. O custo de energia importado pela Espanha saiu essa semana em valores recordes, o custo da Alemanha em valores recordes. Então, eu acho que é um cenário realmente mais de disputa geopolítica, política, do que terá algum efeito prático. Pelo menos eu torço para isso. Como disse o Sérgio, o trigo já é a Rússia, a Ucrânia já consegue abastecer grande parte do trigo que vai para a Ásia, ali via Mar Negro. Se começa a ter uma guerra desse jeito, o trigo que já está em patamares bem altos, para onde que vai levar a inflação? Aí a FAO, lá da ONU, vem para cima de uma maneira muito forte. Coloquei aqui, para até auxiliar no que o Ale comentou, esse é o preço, Ale, do gás no Reino Unido, o spot de um dia. Então, é o preço de venda, fato mesmo, do gás natural, lá no Reino Unido, 33 dólares por milhão de BTU. Veja que no início do ano ele estava na faixa de 5. Então, a explosão de preços do gás natural, que até agora, nenhum sinal de perda de força. Lembrando, esse é o gás spot, aquele que é vendido na torneirinha. Você vai pelo consumo do quilo, a brincadeira, do milhão de BTU. E outra coisa que eu vou colocar aqui só para mostrar, isso aqui é o mapa da Ucrânia, que mostra aqui a Rússia, aqui a Europa. Então, a principal briga com relação à Ucrânia é a passagem dos gasodutos que vêm da Rússia, mas também da Ucrânia, porque eles também são produtores, como o Ale muito bem colocou, em direção à Europa. Então, só para agregar nisso que o Ale comentou, que o Sérgio comentou, o Holodomor, que foi um episódio a ser banido da história da humanidade, quando a Rússia, Stalin, mata, diz a lenda, 16 milhões de ucranianos, matando de fome, literalmente falando, a Rússia mantém uma posição de hegemonia sobre a Ucrânia, histórica já, não é de hoje, desde a época dos Czares. Ou seja, na minha opinião, e essa é só a minha opinião, estou com a ler totalmente, essa é uma guerra retórica, e tem muito a ver com o que ele falou, que é o Nord Stream 2, que é o segundo gasoduto que vem pelo mar, entra pela Finlândia, na Europa, que se realmente passar, tira também da Ucrânia o peso no transporte do gás russo para a Europa. Então, eu sou da opinião de que quando você fala de Rússia, China e Estados Unidos, falando do mesmo assunto, provavelmente o seu nível de informação não é suficiente para determinar para onde as coisas irão. Mas é isso, eu não vejo, na minha opinião, eu não vejo nenhum levante de grande porte que não seja retórico, até porque, historicamente, ali a supremacia é russa e não é discutida por ninguém. Esse é o ponto, os americanos até hoje nunca tentaram discutir essas questões lá, os chineses então menos. Fechou. Ale, muita gente fala, me corrigem se eu tiver entendido errado, que um dos modos de entender o mundo e a China é olhar o cobre. Ok? Então, se a produção, se o preço do cobre estiver, teoricamente, muito caro, é porque a China está bombando e vice-versa. Ok? se confirmando essa história, o que a gente pensa sobre cobre para o ano que vem? Deve cair, isso vai baratear produtos, China e assuntos diversos? Por favor. É, o cobre, podemos classificar como a segunda commodity mais importante do mundo, abaixo do petróleo, junto com o milho e o trigo, ali fazem as principais commodities do mundo. O cobre, claro, a China demanda praticamente todas as commodities do mundo, são raras as commodities que ela não tem demanda e o cobre acaba sendo um termômetro da economia, assim como é o consumo do minério de ferro. O cobre, ele tem algumas questões agora mais ligado à oferta, eu acredito, com questões políticas no Chile, fechamento de minas, leis trabalhistas, greves no Chile, algumas interrupções de grandes minas de cobre no Chile e algumas empresas estão tentando reativar algumas minas na África, mas até agora muito incipiente ainda. Eu acredito na alta do cobre e nos próximos anos uma alta muito forte, até o executivo, o CEO da Glincor, que é um dos gigantes do mercado, ele diz que acredita que o cobre deva estar custando próximo a 15 mil dólares a tonelada, se eu não estou enganado, dentro de 3 a 4 anos no máximo e só nesses patamares seria possível atrair investimento para novas explorações. Então, eu vejo uma demanda muito forte, até puxado pelo lado do SG, eletrificação e tudo mais, eu vejo uma demanda muito forte, mas a minha preocupação está mais pelo lado da oferta em si do que a demanda, porque quando nós fazemos a análise da commodity e há um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, a oferta não consegue atender a demanda, naturalmente que os preços vão subir e conforme essa demanda aumenta e a oferta se mantém estável, os preços vão continuar subindo, subindo cada vez mais, então, cada vez mais. Então, eu estou preocupado mais com o lado da oferta do que o consumo em si da China. A China, eu acredito que no primeiro semestre do ano que vem, ela tem muita coisa para resolver no seu território, ainda muita coisa para colocar em ordem, então, ela vai tentar diminuir o seu crescimento de uma maneira artificial, talvez com o dinheiro do governo cuidando de setores críticos da economia, alimentação, construção civil e tentando impulsionar o crescimento através do dinheiro privado, como ela fez recentemente, agora diminuindo o valor do compulsório para dinheiro de bancos entrarem no mercado, mas ela está cuidando de uma outra parte e essa desaceleração do crescimento é até meio ambíguo usar a expressão, deve segurar o preço de algumas commodities nesse início de ano, pelo menos até um reequilíbrio entre a oferta e a demanda, mas o cobre, eu reitero, minha preocupação está mais pelo lado da oferta do que pelo lado da demanda. Sérgio, você que gosta muito de cobre, já vim falar algumas vezes. É, não, de fato, cobre é uma posição que eu gosto muito, assim, ela tem essa tese maior que é da transição energética, de fato, a eletrificação, o uso dela, o que ele sofreu um pouco, quando veio a questão da China, realmente, você teve uma aceleração considerável no terceiro trimestre, em partes, ela fez parte de um ciclo, quer dizer, uma coisa que a gente vive ainda do efeito da pandemia, foi que ela bagunçou os ciclos econômicos, teve gente que entrou na pandemia primeiro, teve gente que ficou mais tempo, teve gente que saiu depois, quer dizer, lógico que os ciclos econômicos dos países, eles não são concatenados, eles são, cada um tem o seu momento, mas, digamos que deu uma bagunçada boa, e, de fato, a China, a gente viu, por exemplo, ter uma recuperação muito boa no primeiro semestre, e no segundo, no terceiro trimestre, principalmente, ela deu uma caída boa, e realmente houve uma queda, a gente viu isso muito claro, de forma também muito brusca, no minério de ferro. E aí, quando a gente olha o cobre, é um pouco o que já foi dito aqui, a questão do balanço, quando a gente olha o balanço de oferta e demanda, ele está, assim, apertado, você não tem muito estoque, se você precisa de cobre, você não tem uma, digamos assim, uma disponibilidade, e é uma oferta difícil, você tem aqui na América Latina, basicamente, Chile e um pouco de Peru, não é uma produção simples, assim, é difícil você extrair cobre, você não consegue aí dentro dessa, digamos assim, dessa visão mais estrutural, você também, como a maior parte das commodities sofreu de pouco investimento ao longo do tempo, então você não tem uma grande resposta, eu acho que hoje o preço do cobre, ele seria uma resposta mais ou menos assim, é o micro quanto o macro, olhar o micro é olhar o balanço de oferta e demanda de cobre, olhar o macro é olhar a China, a pergunta sobre o que vai ser a China no ano que vem, se ela volta a crescer ou se você preferir, a gente pode pensar como curto prazo e longo prazo, a China realmente ela fez um processo de desaceleração, ela até atuou mais especificamente com o setor, o setor de propriedade, em que ela realmente fez uma, o mercado até chamou de uma demolição planejada, ela desinflou uma possível bolha, uma bolha imobiliária quando os preços dos imóveis subiram muito, isso tudo dentro de uma política da China de que eles chamaram da prosperidade comum, então, eles querem que o cidadão ele tenha acesso à moradia com preço, digamos assim, preço possível, digamos assim, então, é acesso à riqueza, então, a política na China ela tem essa característica, e aí você está tendo outras questões na China, além dessa questão da prosperidade comum, de você não deixar o custo de vida muito alto para que não tenha essa sensação de que você não consegue alcançar as coisas, você também tem a questão ambiental, que está afetando, afetou muito algumas empresas pesadas, e precisam de siderurgia, alguns dizem que é um programa que vai até as Olimpíadas agora em fevereiro, que é o que eles chamaram da política de céu azul, para diminuir o nível de poluição, realmente a oposidade da China é algo insuportável, e na verdade você tem uma outra questão, que é, você quer fazer isso tudo, mas você sabe que para crescer você tem que continuar investindo em infraestrutura, então, são coisas que ele vai ter que tentar, que a China está tentando balancear, eu preciso crescer, eu preciso ainda crescer para gerar riqueza, ainda existe um processo de urbanização na China a ser feito, claro, boa parte já foi feita, mas ainda existe, você tem a questão ambiental, mas você também tem que investir em infraestrutura, e você tem metas de crescimento, então, hoje a gente já vê algumas medidas da China meio que tentando compensar essa desaceleração ou os efeitos colaterais dessa intervenção mais brusca no setor de propriedade com algum tipo de easing, com algum tipo de estímulo, ainda muito, eu concordo com a visão de que a gente talvez não vai ver nenhum impulso de crédito como a gente viu logo após a pandemia, que foi uma forma de compensar os efeitos da pandemia, eu não vejo nenhum cavalo de pau na condução econômica, mas eu estou um pouco mais positivo em relação à China no segundo trimestre, eu acho que a gente pode ver a China crescendo um pouco mais, dado essa questão de meta de crescimento da China, mas como eu falei, não vejo ela atuando de forma muito intensa, a China sempre, a gente fala de vai crescer 5, 6, a medida é uma medida muito oficial que a gente nunca sabe se a gente pode confiar 100% nos dados, mas de fato a gente pode dizer que a condução da política na China e a maneira com que eles fazem as coisas é bem, digamos assim, bem eficiente. Maurício? Eu sou suspeito para dizer porque eu pessoalmente sou um admirador da forma chinesa, pelo menos na condução estratégica dos assuntos que dizem respeito ao Estado chinês, não estou dizendo nada sobre as formas truculentas que a gente até entende deles também, mas eu digo de estratégias de longo prazo. Primeiro que eu só quero deixar claro, eu não gosto de cobre, eu odeio operar cobre, é ter cheio do saco, só é das commodities que eu menos gosto, mas exatamente por causa disso, ela tem ciclos bem longos, bem lentos normalmente, ela está no all time high agora inclusive, os preços de cobre tanto no spot chinês quanto na CME, eles estão nas máximas históricas deles, mas eu gosto de lembrar também que eu tenho a impressão que tanto os chineses quanto americanos perceberam, e os europeus de segunda ordem, que não vai dar para acelerar todo mundo junto, não tem como, se amanhã é por um motivo ou outro, amanhã é brincadeira, no ano que vem, Estados Unidos e China decidirem de novo voltar das férias e todo mundo acelerar de novo, vai faltar tudo de novo, ou seja, eu tenho a leve impressão de como o Sérgio muito bem colocou, me parece algo quase orquestrado que esse aquecimento vai ser claramente gradual para dar tempo das coisas acontecerem, como o Sérgio bem colocou, o impulso de crédito na China nesse momento, ou seja, o volume de crédito circulante dentro da China em relação à porcentagem do PIB está nas mínimas históricas que são cíclicas, historicamente, tirando o impulso de crédito, se você me permitir, eu tenho até na tela aqui para mostrar, ô Cabral, é o impulso de crédito da China, isso aqui é uma métrica que vem desde 2005 que diz respeito a quantos porcento do PIB estão sendo injetados ou retirados da economia, e agora a gente está em mínimas, como vocês podem ver, o que me importa é que primeiro, isso aqui foi o Covid, a gente sabe que acelerou mais do que deveria, principalmente no final de domingo, de 2019 final, então aqui eles aceleram, mas veja que interessante, no ciclo de 2014, 2011, mesmo no ciclo de 2007, o vale, que a gente chama do impulso de crédito na China, dura em torno de um ano, então, o que isso quer dizer? A China, pelo menos, com base nesses dados, eles literalmente, depois de uma fase de enorme expansão de crédito, aqui é 2008, logo depois, aqui é 2013, aqui é 2015, depois da Petrobras a R$4, a China faz uma, por assim dizer, uma segurada na economia mesmo que dura uma faixa de um ano, portanto, em linha com o que o Alê falou, inclusive aqui, não é nada improvável que 2022 seja um ano calmo, ou seja, sem grandes acessos de grande crescimento, de nenhuma economia no mundo, na minha opinião, e de novo, não tem como comprovar, porque só o futuro vai dizer, simplesmente porque já perceberam que há uma impossibilidade de uma aceleração efetiva, porque, sinceramente falando, nós voltaríamos de novo para o que tivemos no meio do ano aqui, que foi um cenário caótico para muitas pessoas. Vai faltar produto no mundo, vai faltar de novo contêiner, vai faltar navio, vai faltar energia, vai faltar tudo. As cadeias, Alê, elas estão longe de serem restabelecidas ainda. E há um fator aqui também que os preços, principalmente no meio do ano agora, nós vimos soja a R$17 o bushel, milho a R$7,30 o bushel, nós vimos trigo, quase, nem vi quanto está agora, mas trigo, tudo subiu, petróleo a R$85,00, o WTI, R$86,00, R$87,00, o Brent, minério de ferro a R$220 e poucos dólares a tonelada, frete, que era um frete de R$28,00, R$30,00 a tonelada aqui da América do Sul, chegou a quase R$80,00 a tonelada. E a China, na tentativa de segurar esses preços, ela adiou compras, de junho para cá, a China não comprou quase nada, a não ser da mão para a boca, por isso que derrubaram os preços. E ela, para evitar as compras, ela usou estoques estratégicos dela de todos os produtos que ela poderia utilizar, metais, energia e alimentos, agrícolas. O único estoque que ela fez foi o de carne suína, porque senão o suinocultor ou produtor chinês ele deixaria de produzir e causaria um problema mais grave à frente. Agora ela tem que recompor esses estoques, inclusive os estoques de petróleo pelas estimativas, porque o dado realmente talvez nem o governo central da China saiba exatamente, ela estava com 60 dias de estoque estratégico armazenado e segundo as normas da Agência Internacional de Energia, tem que ter 90 dias de estoque baseado na capacidade de importação. Então a China vai ter que recompor estoque de soja, de milho, de trigo, de petróleo, de minério, de cobre, de carvão, de todos esses produtos. Se ela fomenta o crescimento, tendo que recompor os estoques, para quanto que vai essas cotações? Para a época do superciclo chinês, de novo, 2007, 2008, petróleo a 140, soja a 2 mil centavos de dólar por bucho, milho a 1.500, é inviável, inviável. Com esses preços da inflação já está no limite, a FAO já todo dia bate o prego com relação à inflação de alimentos, então a China ou ela recompõe estoque agora ou ela acelera o crescimento, os dois juntos, ela não tem capacidade, quebra o mundo. Fechado. Maurício, quando eu te conheci, que eu acho que tem uns dois ou três anos, sei lá, não lembro agora, uma das primeiras palestras que eu assisti sua, na verdade live, foi você falando, olha, agora mudando de commodities, estou saindo do mundo de minério para ir para a comida, eu lembro de você falando, olha, o pecuarista brasileiro está louco, aí eu pensando por que estão matando a matriz, vai faltar bezerro daqui a dois ou três anos e o preço do boi vai explodir. Não sei, dessas histórias devem ter de 2018, 2019. O Alê deve saber disso melhor que eu, porque inclusive ele é criador de gado, então ele deve saber disso, inclusive, melhor que eu. Sim, isso eu dizia na época, foi em 2019 ou 2018, mas tem um detalhe interessante, isso é a fase do ciclo, ou seja, isso não é um evento raro, dentro da fase do ciclo do boi gordo, em alguns momentos, eles optam por matar as matrizes, ou parte delas pelo menos, por questões de preço mesmo, leite contra boi gordo, bezerro contra boi gordo, ou seja, nas commodities, isso é uma das coisas que eu pessoalmente gosto muito e me trouxeram para esse ramo, diz respeito exatamente a isso, muitos comportamentos em situações normais, que não é o que nós estamos vivendo agora, eles são comportamentos tecnicamente mais previsíveis, de preços, tem questões de sazonalidade, há um ano e meio que a gente não sabe o que é sazonalidade, porque rompeu todo mundo, mas é isso, no caso do boi gordo, a gente na época, salvo engano, ali foi 170 reais que estava arroba, 160, eu acho que era alguma coisa perto disso, batemos 300 e não sei quantos reais a arroba agora. Aí a pergunta que fica ali, eu vou fazer churrasco no verão e ano que vem, eu vou ter que comer alface e agrião, como é que vai esse preço do boi? Vai fazer churrasco com certeza, pode pagar um pouco mais caro, mas vai fazer churrasco com certeza. É igual o Maurício falou, tudo é questão de ciclo, em alguns momentos acontecem desequilíbrios, quando nós puxamos o gráfico do Canadá lá sobre o superciclo das commodities, nós vamos ver que em determinados períodos, desde o início do século XX, ele vem picos, quedas, por isso que chama-se ciclo. O boi agora, ele está vivendo um ciclo com uma demanda que puxou bastante, agora tivemos uma interrupção, acabou derrubando, o preço já voltou, mas é uma questão de sazonalidade. Agora, o que aconteceu com o pecuarista agora, que é o que nós falamos no programa, e é o Geroto, que é o especialista, esse ano, principalmente, o custo de ração para terminação do boi acabou exacerbando qualquer margem possível de lucro. Quando você pega um pecuarista que tem o boi lá no pasto, ele tem uma rentabilidade, quando ele vai para terminação, ou ele faz no coxo, ou no confinamento, essa margem simplesmente desaparece, aí o que ele vai fazer, ele vai tirar o boi e vai colocar soja, vai colocar milho, eu me surpreendo, até a soja está, a quantidade de plantio que está tendo na soja, sendo que a relação saudável de soja e milho é duas sacas e meia, duas sacas e vinte, ponto dois de milho para comprar uma saca de soja, agora com duas sacas de milho você não compra uma saca de soja, e mesmo assim nós estamos vindo para uma safra record, isso me parece um pouco, um pouco contrassenso, eu acho que uma matemática deixou de ser feita no início do plantio, e o boi está acontecendo isso, o grande Silvão Busnardo, que é uma lenda da pecuária ali do Goiás, ele já falava há alguns tempos, com os preços que nós estamos tendo agora, para a ração e margem de pecuarista, o boi vai sumir do mercado, e nós vamos sentir isso em dezembro, janeiro e fevereiro, porque o pecuarista vai colocar soja, vai virar agricultor, vai deixar de ser pecuarista, e agora nós estamos vendo esse fato se concretizar, a sorte, se é que podemos chamar assim ou termo errado, é que a China embargou a carne brasileira agora, senão essa rouba estaria próxima a 400, sem dúvida, porque nós estamos na sazonalidade de alta do boi, que vai terminar em maio, então se nós estamos com 320, agora no físico, se a China continua comprando um mercado que é 40%, 35%, 40% da carne brasileira para exportação, essa rouba estaria muito acima de 350, sem sombra de dúvida, ela chegou a 347. Mas podemos ter esperança após maio? Eu acredito que ele possa baixar um pouco, sim, agora voltar para 220, 200, improvável, se voltar para esse preço, pecuarista, não existe mais pecuarista no Brasil. E é bom lembrar, né, Ale, os preços da ração sobem pelo mesmo motivador, que é a soja indo para a estratosfera, o milho indo para a estratosfera, ou seja, sobem lá, sobem a cadeia inteira, né, que inclusive atinge proteína também. E esse aqui é um problema e é um benefício das commodities. Quando você comodite boi gordo, é commodity, bezerro não, mas o boi é, então o bezerro custa 400 reais a rouba e o boi gordo 320 e o milho custando 85 reais a saca de 50 quilos, porque 60 quilos você vende na bolsa, no mercado físico a gente paga 50 quilos a saca, 320 não paga o custo do boi, não paga, 320 no máximo eu empato, então, e isso tem que voltar a subir essa rouba para estimular o pecuarista a continuar no mercado. Talvez em maio, como o ciclo de terminação é três meses, seis meses a gente tem uma redução de preço, mas se esse patamar não melhorar ou o preço do milho ceder, que eu não acredito que vai acontecer no curto prazo, pelo contrário, eu acredito que em 2023 a gente vai ter uma inflação do boi aí bem puxada. Então, 22 pode dar um respiro e 23 volta a piorar. É, podemos falar, dá para usar essa expressão. Sérgio? Não, concordo, assim, eu acho que esse mercado ficou até um pouco, vou dizer, desfuncional nos últimos meses, você tinha realmente, você teve uma alta de preço no ano passado sustentado um pouco pela volta de China e também é um efeito também que foi bem interessante aqui no mercado interno foi a questão dos auxílios, a maneira que foi feita, o fato de que ele atingiu muita gente, você vê momentos em que, por exemplo, carnes nobres e carnes de cortes mais nobres e cortes não nobres tiveram quase preços muito parecidos, você teve uma demanda que foi ali sustentando o preço no ano passado. E aí, de fato, esse ano você tem vários impactos, o que a gente viu mais recente foi essa volatilidade que realmente primeiro caiu muito forte a RUB e depois voltou a subir, caiu um pouco após a demora na questão do embargo chinês aquele movimento que realmente fez uma e eu acho que ele acabou juntando aquele momento juntou com o final do ciclo de confinamento e de fato o confinamento desse ano ficou muito caro você carregar o boi no pasto e carregar no confinamento é completamente diferente assim eu lembro até um tempo atrás um produtor e além de tinha boi tinha frango também ele falava que frango é milho em pé frango é nada mais que milho em pé e aí o boi também nesse período de seca que a gente tem normalmente e foi até um pouco mais forte esse ano você teve que manter esse boi a base de nutrição animal a um preço muito mais caro pela alta de preço de grãos que de fato começou ainda no ano passado agosto setembro você começou a ter o aumento de preço e agora esse cenário que você tem bezerro e essa acho que a gente pode explicar até olhando como se fosse taxa de juros você tem o que o bezerro eu sou você amanhã eu sou o boi o gordo só que para ele chegar aquele ponto você além de tempo você precisa de dinheiro ainda mais se for no confinamento e aí de fato você teve essa redução eu tenho um pouco de dificuldade para imaginar o que é mercado de boi no ano que vem eu acredito que pensando de fato em ciclo você vai ter algum tipo de retomada você já teve uma redução de demanda interna você não teve já esse ano os auxílios na verdade a gente tem um cenário de demanda ainda de condições financeiras que devem ficarem mais severas no ano que vem você ainda tem um desemprego alto você tem essa discussão do auxílio de 400 se vai ter se não vai ter talvez isso aí possa vir a segurar um pouco a demanda mas assim já está vendo uma migração para outras proteínas proteínas mais baratas e até mesmo uma queda de demanda eu não sei China China teve esse grande movimento quando veio o embargo mas quando a gente olha o que a gente exportou até o início foram volumes fantásticos hoje você tem algumas empresas alguns frigoríficos que praticamente vivem de exportação são bem direcionados e focados no mercado externo ele praticamente usa o mercado interno como uma forma de digamos assim de desovar um pedaço daquele consumo interno mas o foco o driver na verdade a formação de preço vem muito lá de fora esse cenário de China a volta acho que é algo que a gente teria que ver eles estão bem abastecidos teve a questão também do 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 suíno na China e eles conseguiram de fato sair daquela questão da 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 gripe suína e conseguiram né da febre da febre que é febre africana eu esqueço o nome é o problema que pegou lá o né o a produção deles eles conseguiram se restabelecer então eu tenho um pouco de dificuldade assim eu concordo com a questão do ciclo mas eu tenho pouca visão para 2022 depois povo já estamos com 50 minutos de programa e eu tenho uma hora se não o diretor que está aqui atrás maluco me demite então infelizmente temos que ir para a parte final do programa e essa parte final eu não quero falar com CNPJ de nenhum dos três agora eu quero falar com CPF que é a mesma pergunta que eu vou fazer nas 18 gravações eu vou fazer para vocês três também então independente de eu falar de shopping saúde curva de juros o que for essas três perguntas vem sempre Sérgio me ajuda depois a ler depois Belinelo que livro eu não posso deixar de ler em 22 poxa agora você me apertou isso que é a graça nada é programado aqui bom vou falar do livro que eu vou começar a ler eu gosto muito de história história econômica e é um livro que fala sobre a história do dinheiro acho que toda essa questão de criptomoedas e tal e inflação e comentários sobre a perda do valor do dinheiro você tem juros negativos juros reais negativos nas grandes economias e aí eu comecei a pensar de novo essa questão do dinheiro é uma coisa que envolve tanto o conceito de economia que a gente tanto viu na faculdade em pós e tudo mais como essa questão da confiança quer dizer tem me chamado muita atenção essa questão da criptomoeda o que as pessoas estão comprando isso como elas confiam nesse sistema alguns compram porque justamente falam que não tem um regulador que não tem ali um xerife então é um livro que eu já comprei está ali guardado e eu vou começar a ler qual o nome do dinheiro se não me engano a história do dinheiro é do Niall Ferguson é um historiador britânico é bem interessante ele fala muito também sobre mercado e é um livro que ele escreveu e ele eu juro que quando eu ler eu vou falar o que eu achei do livro mas eu ainda vou começar a ler o livro mas assim me chamou muito a atenção e foi muito recomendado também Olha, vou sugerir dois um até bem bem em sintonia com o Sérgio que é o cambista do Cais do Porto do João Celso de Toledo Húngaro que é um banqueiro brasileiro radicado no Uruguai ele foi meu mentor durante muitos anos e fala a história do câmbio paralelo dos cambistas aqui no Brasil quando chega um polonês fugindo do pós-guerra na cidade de Guanabara no Rio de Janeiro e começa a fazer o câmbio dos estivadores do pessoal que trabalhava no Porto até criar um famoso banco é de uma família muito tradicional aqui no Brasil tem até um joalheiro muito conhecido no Brasil que também participa claro que com nomes fictícios mas é um livro que te prenda a leitura do começo ao fim e outro livro que por um pós-pandemia vai ser ainda um ano de muito desafio é um livro da minha amiga Andréa Cordeiro e da Roberta Páforo que é Mulheres do Agro que é muito esperadora também pelo que aquelas mulheres que elas relatam as histórias que elas passaram lá tem história de tudo que é tipo de superação eu acho que é um livro que vale muito a pena ler é o livro é o livro da Andréa e da Roberta Mulheres do Agro Belinelo peraí vou pegar aqui só um minutinho que eu gosto de até aqui o cara vai aparecer de bermuda aqui é assim eu sou da opinião de novo eu não fui da leitura acho que eu sou igual ali nesse sentido a gente aprende na prática tudo que eu faço hoje eu não li sobre mercado então eu não tenho nem noção e eu gosto de ler coisas mais ou menos como esse cambista a ideia é que seja de incomodar mesmo assim se você lê você fala mentira né bicho que é pra você se incomodar no sentido daquilo te causar uma impressão e eu gosto muito em tempos como esse que a gente fica toda hora ouvindo alguém falando que os chineses vão comer criancinha que os americanos não sei o que que os russos não sei o que lá a impressão que eu tenho é que as pessoas não se dão muito conta de como funcionam as regras de poder ou seja essa troca de posições muitas vezes e tem esse livro que pra mim é de cabeceira faz 20 anos as 48 leis do poder do Robert Greene cara na minha opinião já vou avisando você vai ficar bravo de ler esse livro porque ele vai te incomodar num nível que você vai ver mentira isso eles não fazem aí ele escreve lá com eventos históricos como foram feitos é isso como eu gosto de lembrar nada melhor do que entender a regra que você está inserido do jogo que você está inserido não criar as suas eu gosto muito fechou Alê se você pudesse conversar com uma turma minha de alunos que eles têm por volta de 18 anos de idade qual seria o principal recado pra eles? aprendam sobre riscos de mercado não ache que o mercado é uma grande roda de esqueci uma ciranda riscos de mercado podem tanto alavancar o ganho financeiro quanto o crescimento intelectual e podem ter quebrada do dia pra noite então aprendam a gerir riscos acho que esse seria o principal recado Belinelo pequenos passos passos pequenos constantes pequenos quem entende os efeitos de passos pequenos somados aos efeitos do juro composto não tem com o que se preocupar ah se eu soubesse disso com 18 anos Sérgio eu vou na mesma linha do risco eu acho que a gente tem que aceitar o mundo como ele é quer dizer é um mundo cheio de incertezas e as vezes a gente briga um pouco porque talvez por formação ou até questões culturais a gente acha que as coisas tem que acontecer de forma muito linear muito certinho e aí a gente começa a olhar e ver mas o político fez aquilo o mercado reagiu daquele jeito é isso o mundo é assim a gente não não adianta a gente passa aqui faz várias análises fizemos um exercício agora interessante falando sobre cenários sobre só que é cheio de incerteza assim daqui até o que de fato vai acontecer e é esse mundo de risco é o mundo de risco que a gente vive saber tomar risco saber administrar porque como gestor e atuando no mercado financeiro as pessoas às vezes acham que a gente tem bola de cristal e não tem a gente tenta entender o que está acontecendo onde é que estão os riscos a gente vira meio epidemiologista amador depois vira cientista político depois vira mestre em probabilidades sempre tentando entender onde é que está o que pode acontecer mas aceitar essa incerteza é algo que talvez faz você seguir em frente faz você continuar Belinello se você pudesse conversar sem problema de barreira nenhuma de língua você vai ter um tradutor sei lá com qualquer pessoa do mundo que você nunca conversou mas que esteja viva o que você gostaria de bater um papo vixe eu queria muito que o Peter Lynch saísse da caverna para eu poder bater um papo com ele ele é um cara que eu pessoalmente gosto muito como gestor e tudo mais gosto da história dele e tudo mais e gosto eu ia perguntar para ele na verdade como é que foi ser um gigante em seis anos uns dez anos sair do mercado desaparecer ninguém mais tem notícia e nem ligar para isso fechou Sérgio nossa difícil porque tem algumas figuras históricas que não tem que estar vivo tem que ser uma coisa que existe a pessoa que você não vai no centro espírita é alguém que tem possibilidade de estar atualmente de carne e alma na terra tá certo olha eu escuto muito o Ray Dalio assim é um cara que talvez por ter uma origem de commodities assim e depois migrou de commodities para gestão de investimento eu acho interessante a maneira com que ele coloca a abordagem dele em relação ao mercado seria um cara que eu acho que eu ia gostar de conversar sim acho que deve ter muita coisa interessante uma trajetória bem interessante já um cara que já está no patamar que ele começa a olhar para trás e pensar e rever algumas coisas que aconteceu eu acho que seria um bate-papo interessante Alê? O Elvis brincadeira né o Elvis não morreu eu acho que seria acho não seria o Michael Jordan uma pela admiração do esporte e ele foi muito acima da média no esporte e não foi só talento foi muito treinamento muito acima da da carga horária de treinamento de qualquer outro atleta naquele período revolucionou o basquetebol americano e depois o empresário que ele se tornou principalmente no início na primeira negociação que ele fez com o tênis da Nike mesmo não sendo ninguém ainda no mercado ele conseguiu o melhor acordo da NBA e da história naquele período e hoje é um dos pouquíssimos atletas com uma fortuna de bilhões uma marca comercializada globalmente vários proprietários de time de basquete proprietário de várias marcas de roupas de acessórios esportivos no nível global como empresário então o Michael Jordan seria a minha escolha fechado povo poxa muito muito obrigado ficamos aqui conversando durante uma hora feliz por vocês terem aceito desculpe a confusão do começo da gravação e a conclusão é dá pra fazer churrasco durante algumas semanas isso é bom pra um gordo que essa é a minha pergunta eu nem pra petróleo e cobre eu não como petróleo e cobre eu quero saber do rodízio então rodízio dá pra manter 23 pode ser que eu tenha que virar vegano mas pro ano que vem tá de paz povo muito obrigado e até uma próxima valeu valeu obrigado valeu então esse foi o cenário de hoje onde nós conversamos sobre commodities com Sérgio Ale e Belinano até uma próxima Sérgio Sérgio Tchau, tchau.